A gente fala agora sobre um crime bárbaro, terrível, que aconteceu em Itumbiara, no interior de Goiás, e que chocou o Brasil. Uma atiradora abriu fogo contra políticos que participavam de uma carreata. O atentado matou um candidato a prefeito e um policial militar. Vamos ver agora imagens de uma câmera de celular que mostram o momento do tiroteio. O atentado matou um candidato a prefeito e um candidato a prefeito e um candidato a prefeito e um candidato a prefeito.